Queima total de estoque na Leluke Modas, ó, ninguém vai perder, reúne a família e vem pra loja. Moda infantil e feminina, tá vendo aqui, ó, variedade, tem muita variedade, inclusive, ó, vários modelos, tudo com 30% de desconto, porque a Alessandra vai mudar e ela quer renovar o estoque, então tem que aproveitar, né, Alessandra? Tem que aproveitar, não pode perder. Você tem ideia, ó, uma saia como essa, que custava quanto? 78 reais. Uma saia de cor ecológico, linda, veste bem, tem todas as numerações, agora quanto? 50 reais. Levou pra casa, agora jeans, vai, várias cores, várias lavagens, olha que lindo esse daqui. Diz que custava 120 reais, agora quanto? 70 reais qualquer calça. Então chegou na loja qualquer calça jeans? 70 reais. Moda infantil, ó, tem pro menino, tem pra menina, vou fazer o seguinte, não vamos mudar preço de moda infantil, não? Tem que me convidar, né? Vem pra loja, vem conversar, 30% de desconto é queima de estoque no endereço? Avenida Doutor Timóteo Penteado, 3064. Telefone? 24510096. É de enlouquecer, tudo isso, ó, tudo isso, tudo isso, tudo isso, com 30% de desconto, ela é look.